O meu pai, o professor, o escultor Augusto Costa. Tens de calcar de maneira que fica o processo gravado. Isto depois vai ser modelado, percebes? Esperanto que o outro desenho vai desaparecer, não é? Isto é só para ver a escala que estamos a trabalhar. Oh, uau! É Pedro, e eles não verem aqui ao chaco. Sim, sim. Apenas vão ver, porque ela já ficou em sua irmã e fez alguma coisa. Vocês agora aqui também têm que ver. Por exemplo, que é, através do local, ela fez a confirmação do rosto, que quer trabalhar. E agora vai ter que ir trabalhar. Como é que vai trabalhar? Pronto. E agora, nós vamos fazer aqui... Vamos voltar a colocar... Estás a ver por quê? Não recordo, fizeste quase que a gente consegue tirar aqui... Aham, a figura em si. A figura. Retirada a figura era mais fácil para agora voltar aqui a colocar. E de passar o trabalho com uma matéria mais rija. Oh, oh! O que o barro... Pronto. Tem que estar ao gosto desta medalha. Estão a ver? Estão a ver? O trabalho está assim. Depois nós retirámos o barro ao gesso. Estão a ver? Tirava o barro, não é? O barro é uma matéria que pode ser utilizada depois, não se estraga. Deve ser utilizada sempre que a gente necessita. Ele vai tentar competir no mercado. Não, quem vai estar aqui embaixo... Vamos colocar um alimento, escrevis... Vamos tentar competir no mercado... Adigo... Eu não sei se me estão a ouvir ali. É bom. O que me parece importante mesmo hoje foi a aula pública, o workshop do professor Augusto Costa é a exposição com os vossos trabalhos. Vocês são alunos do primeiro ano, do primeiro semestre, de uma licença tua em Design de Produtos, alguns objetos, alguns elementos que fazem parte da nossa realidade tridimensional. Isso tem a ver com o Design de Produtos, muito acentuadamente, e pareceu-me que era importante ser o primeiro momento, o primeiro núcleo da exposição. Ok? As partes de todo sentido. Aqui, este pequeno conjunto é um conjunto sobre as mãos, estudo de mãos, e estudo de movimento. Eu aconselhei-vos a vocês fazerem o movimento com objetos ou com as mãos, e vocês assim fizeram. Alguns desses exercícios de movimento fizemos com objetos e estão ali, não é? Estão ali naquilo, naquele núcleo, e outros estão aqui através das mãos. Alguma coisa de errado nesta composição, podem chegar, ou devem até para perceber isso, não é? Notam aqui alguma coisa que não deve acontecer? Olha, experimento. Se há alguma coisa no desenho, esta composição, vocês acham que está mal, que não devia estar ali.